Ele vai tratar de algumas coisas espirituais, Jesus nunca começa uma obra pelas coisas materiais, Jesus nunca vai começar algo pelas coisas materiais, mas Ele começa tratando do interior, Ele começa mexendo com o coração, Ele começa introduzindo a palavra, fortalecendo pela palavra, renovando pela palavra, porque esta palavra ela traz cura, esta palavra ela renova, esta palavra precisa ser priorizada. E agora nós vamos ver que Jesus entra no barco, eles deixaram Jesus fazer aquilo que Jesus quis fazer. Quando Jesus entra no barco, não é mais você o capitão, não é mais você o general, não é mais você que dá as ordens, Quando Jesus entra no barco, é dEle um comando, é dEle a estratégia, é dEle um projeto, porque os pensamentos dEle são maiores que os meus, os pensamentos dEle são maiores que os seus.